A palestra Recuso Ser Vítima assinala o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Hoje é o Dia Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres. Infelizmente em 2020 ainda se torna importante assinalar este dia, porque o flagelo da violência doméstica ainda é uma verdade, uma constante entre todos e todas nós e temos que continuar a trabalhar muito para que ele desapareça. Ao dia de hoje já morreram 30 mulheres vítimas de homicídio conjugal em Portugal e temos todos que enverdar os fósseis no sentido que esta situação se altere. Não podemos permitir que morra nem mais uma mulher às mãos do seu companheiro, do seu marido, do seu namorado, porque isto é um retrocesso civilizacional muito grande. Temos que continuar a lutar pela igualdade de género, temos que continuar a lutar pela igualdade de direitos entre homens e mulheres e temos definitivamente que continuar a combater o flagelo da violência doméstica. Então hoje é um dia muito importante na luta, infelizmente temos que dizer esta palavra, luta, das mulheres, que não é só das mulheres, mas para proteger as mulheres que continuam a ser vítimas nas suas relações de intimidade, elas e as suas crianças, os seus filhos, que têm muita dificuldade em proteger e que quando pedem ajuda há também aqui alguma dificuldade. É sempre para pedir ajuda, é sempre para encontrar aqui uma outra vida, uma outra perspetiva, mas em pleno século XXI continuarmos com esta luta, na minha perspetiva não faz sentido. Mas também estamos no bom caminho, também sinto isso. Um tema atual discutido entre os jovens aqui na cidade do Barreiro. Um sobre tudo e isso aqui nesses mais qui核 ? E engas gastei todos os jovens no Brasil 삼 spice na cidade do Barreiro. Obrigado.